Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de mais um babado, confusão e gritaria aqui na net Brasil uma titioquinha me deixou o seguinte gente, esse print aqui do surto que mais uma tutuber deu com uma inscrita, de quem estamos falando gente? de Katelyn Dias, pois é, que nos últimos dias só anda dentro de barraco, confusão e gritaria Brasil e o que aconteceu dessa vez DD? ela tirou um print de um comentário em um dos seus vídeos e ela respondeu gente, respondeu não surtou, deu aquele ataque de pelanca básico, não é mesmo? e a escrita tinha colocado o seguinte, sinceramente tenho dó dessa criança que vai nascer, porque cada entrada não dá conta nem de cuidar dos que já tem vive tudo xexelento, comendo só porcaria outro para sofrer no mundo, e a Katelyn responde, xexelento é teu rabo vagabrunda do carvalho lava essa boca porca, pra falar dos meus filhos nojenta de mulher, que nojo de você, é mãe e falando isso dos filhos alheio e continua gente, não mexa com meus filhos não, isso pra mim é uma vagabrunda do carvalho, mal amada do cacete mãe de três, só fica na internet falando mal da vida dos outros, dos filhos dos outros, em vez de cuidar do próprio filho pois é gente, a Katelyn surtou, xingou a inscrita e não foi pouco não gente, o povo não está preparado para ser tutube mostra criança, mostra Deus e o mundo e depois não quer que ninguém comente, não é bem assim não Katelyn por isso que eu falo gente, sou contra a exposição de crianças, muitas tutubers usam as crianças sim por engajamento, pra ter mais audiência e depois não quer que as pessoas comentem ou falem alguma coisa não é mesmo? se a pessoa vê alguma coisa errada, é claro que vai falar, porque são as próprias tutuberes que colocam seus filhos nessa situação, e depois daquela surtadinha, quando alguém fala alguma coisa né gente eu fico passada e engomada com essas tutubers, e a Katelyn Dias não economizou nadinha nos xingamentos né Katelyn menos é mais, para que tá feio, e vamos ver qual vai ser a próxima treta da Katelyn Dias porque ela é babado, confusão e gritaria então chuchucas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo, fiquem com Deus bye bye e até a próxima